Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje eu encontrei com inscritos aqui no cemitério, a família Araçá. Fala o nome de vocês. Cheibas, Thiago e William. Sigam o canal, hein? Se vocês não seguirem eu vou atrás de cada um, pode ter certeza. Tô brincando. Mas ó, siga o canal, rapaz aqui, ele é responsa, ele representa todos os cemitérios de São Paulo e pode ter certeza que vai ser estouro de sucesso. Então não deixe de seguir, mete o dedo no like, mete o dedo no like agora e se inscreva. Gente, agradeço muito, agradeço muito vocês. Hoje eu tô bem emocionado, porque é a primeira vez que encontro inscritos aqui. Isso é legal. Tá bom, gente. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu.